Bora aqui, bora tropa, segundo vídeo do canal aí, bora CS, bora ruxadão logo, o cara tá aí na frente, capa da ETI1 E bora segunda partida, bora ganhar tropa, bora aqui, bora dale que dale, deixa o like aí tropa, deixa quem quiser falar Tem uma atrás da, dois capa da ETI1 O cara não caiu véi Bora pra terceira, capa Vem comigo pela esquerda, pela esquerda Bora aqui, bora ruxadão Bora ganhar Bora Bora ruxadão, aqui, três capa da ETI1 Não, não vai ter com ele. Olha aí. Está na minha força. Está com ele, está com ele, duas. Estou. Estou vendo, está vendo, está vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Vou botar. Vou botar um kit. Bora, bora, bora pegar esse. Está marcado um aqui com ele. Está com ele um. Boa. Ganhamos, tropa. Bora que bora, tropa. Pega a W. Pega a W. Tessizinha insana, tropa. Chuva de capa, chuva de culpa, artilamento. Bora que bora. Pode ir, pode ir, Ricardo. Pode ir, pode ir, Ricardo. Estão empilados, cara. Dois. Peça, três. Bora. Vai ficar aqui. Pode ir, boy, filha. Tá bonitinho. Feito um. Vai ficar o outro, mano. Onde dá um? Poder. Confreu. Vamos lá. A esquerda flanquear a tropa. Só tem um. Trapa. Boa. Ganhei a miss tropa. Bora a quarta partida tropa. Trapa o leitinho em três. Bora que bora. A W e Tondes. Eu mandou. Eu pergunto que eu não tinha que querer. Tem que onde eu? Sete. Sete. Eu mandou. O cara lá na frente. Sete e quenta. Dei cento e cinquenta lá. Tudo pra casa velha. Tem que ver a casa velha aqui. Dei um. Boa, finalizo. Não dá, não? Tá dentro da casa, é? Não, não. Boa. 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 Para que bora. Pega a primeira manalha. Não dá para conseguir. Boa. Pega a granada. Final. não é não é não é é é é é é Engole esse cara, engole, engole. Engole, 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 engole. Engole, 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 engole. Engole, engole, engole.